Opa! Quase que ela cai em primeiro momento, só pra vocês. Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês, né? Então, como eu já tinha falado aí, eu estava sem câmera e acabei optando por comprar a GoPro e hoje a gente vai fazer o unboxing dela, beleza? Então chegou hoje aí, por volta de umas 3 horas da tarde, chegou bem rapidinho, 3 dias úteis, né? Vou deixar o link aqui embaixo pra onde que eu comprei, como eu já tinha falado com vocês. Eu comprei ela no Mercado Livre, foi um preço mais em conta que eu achei, parcelava de 12 vezes, aquela coisa toda, né? Nessa crise toda bem apertada, então a gente comprou da melhor forma possível, né? Então, vou estar fazendo o vídeo do unboxing aí agora dela. E já se inscrevam aí no canal, dá um like nesse vídeo, qualquer coisa desse tipo aí que você quiser fazer, falou? Então, se quiser, compartilha também com a galera toda aí. Então, chegou hoje aqui, beleza? Eu comprei ela, ela veio lá do Paraná. Então vamos fazer um unboxing dela aqui. Vem com a partezinha, aquele lacramento aqui. Olha só, o pacotezinho, né? Então abri ele aqui já. E está aqui a nossa Hero 4 Silver. Certinha. Câmera toda certinha, vem dentro do plásticozinho ainda. Então vamos abrir ele aqui também. Sem muitas delongas, né? Vamos direto ao assunto, vamos lá com conversa pra quê, né? Então, acabou de chegar aí, ó. Hero 4 Silver. Nossa camerazinha dos nossos novos vídeos. Né? Então vamos abrir ela aqui agora. Ela vem simplesmente com isso aqui, eu acho. Que é a partezinha de fora. E... Né? É uma de cada lado. Isso aí. Então aquela... Aquela caixinha que já vem nela mesma. E... A GoPro, né? Toda lacradinha ainda aí, ó. Beleza? Então, vamos continuar abrindo aqui ainda. Vou guardar a caixinha dela aqui. Então, pessoal. Tirei a parte do laque dela aqui agora. A tampinha de acrílico aqui dela sai. E ela já vem fixada aqui na sua caixa, né? Com... Aquela presilhazinha que a gente já tá acostumado. Então deixa eu tirar ela aqui, ó. Tá aí, ó. Já vem dentro da sua caixa Stank, né? GoPro Hero 4. Beleza? A caixa é a convidação pra água, né? Ela suporta aí até 40 metros. Certo? E já vem com a sua presilhazinha já. GoPro! Legal? Vou deixá-la aqui. Vou colocar de uma forma que aparece no vídeo. Aí, ó. Tá aí pra vocês verem. Beleza? Deixa eu chegar um pouquinho pra trás aqui. Costa vai... Pegar melhor. Opa! Opa! Quase que ela cai em primeiro momento. Só pra vocês. Ah, galera. É isso aí. Então, essa aí é a nossa GoPro Hero 4 já quase estreando no chão, né? Então, pessoal. Dentro da caixa dela aqui. Vem. Vamos ver. Falando sobre instruções básicas dela, né? Botão, como é que usa a tela, tudo mais. Vem com três adesivos da GoPro. Beleza? Com um plásticozinho aí, sei lá, meio fosco, alguma coisa do tipo. E os adesivos brilhantes. Certo? Vem um específico da GoPro Hero 4 Silver. Esse primeiro aqui, se eu não me engano, é da... Falando mais sobre a tela dela, como que é. Não, mostra tudo também. Esse aqui é um guia rápido. E esse aqui é o manual dela completo. Beleza? E essa aqui vem... Algumas informações importantes sobre a câmera. Então, vem esses três folhetinhos aí de cara na GoPro Hero 4. Certo? Vamos ver mais aqui a caixa. Pessoal, meu primeiro contato com o GoPro. Eu nunca mexi em nada não, então... Se eu estiver falando alguma coisa errada aí... Né? Se eu, sei lá, não souber mexer nas trenhas aí. Preocupa não. Foi o primeiro contato. Então, ela... Vem com esse conector aqui curvado. Né? Que provavelmente deve ser o que eu devo utilizar aí pra colocar de capacete. Vem esse conector em L, né? Alguma coisa do tipo assim, ó. Que tem duas formas de presilha. Provavelmente eu, pra você colocar em cada lado. Não, mentira. São dois conectores soltos aqui, né? Na caixinha vem junto. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Então, esse aqui... Então, esse aqui sai... Então, você tem um conector fazendo a inversão de lados, né? Esse conector com o extensor aí dele, também fazendo a inversão dos lados, né? Ela vem com uma tampinha da caixa estante, que provavelmente deve ser... Provavelmente não. Já vi aqui. Que é a tampinha que é vazada, né? Pra entrar áudio, aquela coisa toda. Pra quem usa ela pra gravar em casa, alguma coisa do tipo. Então, vem com um plásticozinho aqui, simplesmente pra lacrar ela, né? Mostra que ela vem lacradinha. Então, deixa... Não fica aquela caixa estante toda fechada, né? Então, dá pra você trabalhar aí com áudio... É... Às vezes sem usar um microfone, alguma coisa do tipo. Vem o cabo USB dela. Beleza? O conectorzinho USB. O que mais? Algumas presilhazinhas com aquela fitazinha que todo mundo já tá acostumado aí. Que é a 3M, né? Então, quem já... Quem não sabe aí, né? Ou não viu ainda. É a fita 3M. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, você tem... Ai, peraí. Um conector reto. Beleza? Com a fitinha aí pra colar. Dupla face. E pela GoPro, Você tem... Esse conectorzinho também aqui, que ele é mais curvado. Que às vezes você quer colocar... Né? De uma forma aí de um capacete. Alguma coisa do tipo. Beleza? Vem alguns outros conectorezinhos. Bem simpleszinhos. Que eu acho que não deve ser muito aplicado. Ah... Vem uma outra tampinha aqui, galera. Deixa eu ver. Qual que é a diferença de uma tampinha pra outra? Não faço nem ideia, né? Numa tampinha, eu não faço realmente ideia. Então, vem duas aqui. Uma provavelmente é aberta. E a outra, eu tenho essa partezinha aqui, que é... Uma rebaixada. Deixa eu tirar ela aqui pra vocês. E depois, eu desculpo pra que serve esse tampa. Então, tem esses dois modelos aqui, que tá vindo, né? Na caixazinha da GoPro Hero 4. Tem essa parte, que tem essa curvatura. Como eu falei com vocês, é a primeira vez que eu tô tendo contato com a GoPro. Então, eu não faço nem ideia pra que serve. Beleza? E, por último, a bateriazinha dela. Então, vem a bateria própria da GoPro. Correto? Então, aqui, ó. Bateria da GoPro. Tudo certinho, se Deus quiser. Antes de eu ligar ela aqui. Essa é a GoPro Hero 4, velho. Bem fininha. Se eu não me engano, ela tem 2 centímetros de espessura. Com a telinha já. Em LCD aí, né? Touchscreen. Então, a gente vai estar vendo aí algumas instruções sobre ela. E na telinha também, diferenciada da GoPro. Vem escrito GoPro aqui em cima. Pra ligar a GoPro. Aperta aqui na frente. Aptou. Ela tá ligada. Certo? Então, aqui de cara, a gente tem o visorzinho dela aí. Beleza? Onde que a gente pode estar passando as informações. As informações vão, né? Os modos dela, se eu não me engano. Mentira. Aqui é a configuração. O modo dela passa aqui na frente. É, passa aqui na frente. Então, você tem o modo de foto, de filmagem. O modo agora é pra você ver, né? As imagens que aparecem no LCD. Então, olha aí, ó. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Aí, oi. Então, onde você consegue visualizar as fotos aqui agora. Coisa que na Hero 3 não tinha, porque não tinha um display, né? Então, o modo aí de playback e o de configurações. Beleza? Então, o mesmo esquema. Disparo aqui em cima. E a diferença da Hero 4 agora é que tem esse botãozinho aqui de configuração. Então, por exemplo, se você entra no modo aí de câmera, alguma coisa do tipo. Se você apertar esse botãozinho de configuração aqui, você quiser controlar, por exemplo, resolução, modo de gravação, imagem, se você quer filmar em câmera lenta, fazer edição, alguma coisa do tipo assim. Beleza? Então, pessoal. Essa é a GoPro Hero 4 Silver. Minha nova câmera aí pros vídeos. Beleza? Então, se você já gostou aí do vídeo, se eu pude ajudar, alguma coisa aí, já dá um like nesse vídeo aí, compartilha com a galera, se inscreva no canal aí também pra dar força pra gente. E vocês vão estar vendo aí vários vídeos com a GoPro que eu vou estar colocando aí pra gente, né? Beleza? Então, valeu, pessoal. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.